Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje viemos aqui em uma das praias mais visitadas daqui de Alagoas, né Jarvas? Parada obrigatória Parada obrigatória É a praia do Gunga, gente, a praia mais completa que tem aqui Se você vier a Alagoas e não vier na praia do Gunga, vai estar faltando alguma coisa Se você não é inscrito ainda no canal, gente, já clica em inscrever-se, deixa o seu like Compartilha com alguém que vai vir pra cá ou que tem vontade de vir pra ver essa preciosidade, tá certo? Não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? Não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? E aí 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 Ó, gente, chegamos aqui na entrada do Gunga, da praia do Gunga Tem uma lojinha aqui, ó E lá em cima tem um restaurante Vou levar vocês no mirante do Gunga Vocês vão amar, viu? Gente, coisa mais linda Essa é a praia mais linda que eu vi aqui em Alagoas até agora, viu? De todas que eu fui Vem conferir comigo Ó, a gente tem aqui os passeios De quadriciclo nas falésias do Gunga Vou querer depois Eu vou levar vocês ali em cima E tem um restaurante bem bacana aqui É logo ali na entradinha Ali tem a entrada Aqui tem um restaurante A gente vem aqui E quando eu vim eu paguei Acho que foi 3 reais Por pessoa pra subir Vamos saber quanto é que tá hoje, né? Pra subir lá pra cima Pra gente ver aquela vista maravilhosa Cheia de coqueiros O negócio aqui é bonito mesmo, hein, gente? Tá quanto morro? Ah, tá 5 reais agora, gente? Acho que é porque tá Alta temporada, né? Tá 5 hoje Hoje tá 5 Tá 5 hoje Ó, gente As meninas já estão ali Tirando fotos Vamos embora Deixa eu mostrar vocês aqui embaixo Aqui tem esse espacinho Aqui no restaurante Tem um lugarzinho bem reservadinho aqui Ó, bem legal pra ficar E subindo lá em cima A gente tem a vista mais bonita Aqui debaixo desses coqueiros Vocês vão adorar Eu sou apaixonada por essa praia Vamos embora? Então, gente Dá 5 reais por cada visitante Vamos embora? Esperando aqui o homem Com os ingressinhos Que dá os ingressinhos desse aqui, ó A gente passa Olha a Nina Vai ser rápido Tá ali com o que ele Obrigada Vamos subir Se você tiver muito medo de altura Eu não aconselho fazer esse passeio Mas se não tiver Venha-se embora, viu? Ó, gente A gente vai subindo Subindo Olha Vai sair eu me vestindo Não, vai não E me estragando teu vídeo Não A gente vai subindo Ó Não é muito baixinho, não Quem tiver medo de altura Não é muito baixinho, não Deixa eu mostrar pra vocês De outro ângulo Olha, gente Tô só na metade Tô só na metade da escada, tá? Não é muito baixinho, não Ó A gente vai subir tudo isso Tá vendo os coqueiros lá embaixo? Caramba, tô cansada já Olha, a gente vai subindo 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 E a vista, assim Vale muito a pena, tá? A gente vem um pouquinho tarde Não tem mais muito sol, não Até porque é maio, né, gente? Maio tá mais tipo chovendo Do que fazendo sol Mas Olha a beleza desse lugar Olha a maravilha Essa aqui é a minha amiga Ana Minha amiga de infância Amiga raiz, viu? Aqui é a amiga raiz É quase 30 anos de amizade, né, Ana? Graças a Deus Graças a Deus Ela veio aqui me visitar Vim aqui mostrar um pouco Das maravilhas de Alagoas Ela não quer voltar mais pra Pernambuco, viu, gente? Detalhe Vai se mudar Em nome de Jesus Tá filmado aqui pro YouTube Melhor não quer voltar mais pra Pernambuco, hein? Não sei, eu não sei não connais É Aqui, ó De novo? A gente já tem da porta lenta. E aí com essa... A saída. Eita, deixa eu tirar uma com ela. Vem cá, Valentina. Vem cá, tia. Deixa eu tirar uma com ela. Bora descer. Bora descer, senão? Não. Ó, gente, chegou a hora de descer. Vai, Valentina. Solta, meu amor. Chegou a hora de descer, minha gente. Olha. É isso que eu digo, gente. Se tiver lá berintite, medo de altura, não suam, porque é alto, tá? É alto, alto, alto. Ó. A vista dos coqueiros. Uma vista muito bonita. Aqui tem o bazinho. Mirante do Gunga. É o bazinho aqui do Mirante. Olha a altura, gente. Deixa eu mostrar a vocês. Olha. Que é mais ou menos isso. E mais ou menos isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Várias barraquinhas de roupa. Se não trouxerem roupa de banho, não se preocupem. Nem bolsa. Aqui tem tudo. Barraquinha de água de coco. Tem aqui o restaurante pra quem quer almoçar. Pra quem quer comer um petisco. Tomar uma cerveja. Tomar uma água de coco. É top, viu? Top, top, top. Tem uma barraquinha até de açaí, ó. De sorvete. Muito bom. Vamos agora pra o carro. Pra gente descer. Realmente pra praia, né? Já mostrei aqui o mirante a vocês. O restaurante. A minha sereia tá ali. Você acha uma sereia? Com essa saída. Ela disse que as pessoas iam parar ela pra virar foto com ela hoje. Vem, Nina. Pra cá. Vamos embora, descer. Pra mostrar lá embaixo a vocês como é maravilhosa essa praia. Pena que a gente não veio mais cedo, gente. Pena. Mas, mesmo assim, vocês vão ver a beleza que é isso aqui, tá? Tem que descer de carro porque é um pouquinho distante, tá? Paga estacionamento lá embaixo. Acho que é 20 reais o estacionamento. E essa é a descida, gente. Da praia do Gunga. E essa é a descida, gente. Gente, a buraqueira aqui é meio grandinha, né? Vocês estão vendo aí que o tempo está chuvoso. Chegamos aqui. Sim, tem que pagar pra entrar. Tem que pagar o estacionamento. Eles cobram 20 reais. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ônibus 35. Micro-ônibus 25. Carro de passeio 20. Táxi 10 e moto 5 reais, tá? Porque a gente desceu tudo aquilo que eu mostrei pra vocês e a gente ainda vai pegar esse caminhozinho aqui, ó, pra poder estacioná-lo lá embaixo, tá? Isso mesmo não, aqui, pô. Tá lá, acho que pode. Ó, gente, dei uma descidinha aqui antes do lugar que a gente vai estacionar, porque aqui tem essa tirolesa. É uma mini tirolesa, na verdade, né? Ela vai aqui, ó. Eita, tem um caminhão vindo ali. Essa é a praia mais completa daqui de Maceió, viu, gente? Aqui nós temos um Cristo. Vou tirar foto. Ó, vocês estão vendo o fiozinho da tirolesa pra onde vai. Tá, assim, é o que eu digo direto. Essa é a praia mais completa daqui de Maceió, gente. Aqui tem de tudo, de tudo, de tudo. Só faltam os patinhos, que eu não vi ainda, viu? Mas eu acho que eu já vi patinho, aqueles patinhos de lagoa aqui, que aqui sim. Ó, a tirolesa, ela é dali. Aí vem. Até aqui, ó. Aqui também tem os passeios de helicóptero. Vou mostrar a vocês. Não sei se vocês conseguem ver o helicóptero ali, no heliponto. Passeios de catamarã. Aqui tem de tudo, gente. De tudo, de tudo, de tudo. Estacionamos o carro no meio da rua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Aí você estaciona, né? Aqui é o estacionamento. Eu tô saindo aqui pra mostrar a vocês, tá? Aqui, ó, estacionamento bem pertinho da praia. Bem seguro. Ó, deixa eu mostrar de cima pra vocês verem. Tá vazio por conta da hora. Mas, geralmente, isso aqui tá lotado, viu? Toda vez que a gente vem, tá, tipo, muito lotado. Vocês veem muito aqui também, passeio de bug. Tem um passeio que a gente tá querendo fazer, que é nas falésias do Gunga. Muito bonito lugar. Já quero muito fazer. Eu acho que é pra ali, ó, que tem uns barros. Não vai dar pra vocês verem, mas o passeio é top. Tem essas cadeiras voadoras, que eu não sei como é o nome disso. Eu tenho muita vontade também de fazer, eu só não tenho coragem, gente. Mas eu acho o máximo, olha. Sempre tive vontade de fazer e nunca tive coragem. É o máximo, né? Acho que fica na faixa de uns 250 reais esse passeio nessas cadeiras. Deixa eu mostrar aqui os barquinhos pra vocês mais de pertinho. Deixa eu fazer vocês se apaixonarem por essa praia também, igual eu sou. Apaixonada, gente. Ó, lá tá a tirolesa que eu mostrei pra vocês. Aqui tá o mar de águas calmas e tranquilas. Aqui é um lugar perfeito pra quem quer fazer um passeio de jet ski, de caiaque, essas coisas, gente. Porque é assim, ó. Nunca tem onda essa parte aqui, tá? É muito tranquila, muito tranquila mesmo. Parece mais um rio, né? Vou mostrar pra vocês o helicóptero aqui. É um passeio também que eu tenho muita vontade de fazer, gente. Mas eu acho muito caro. Eu acho que é... Não sei se é. 400 reais, 7 minutos, alguma coisa assim. Eu vou me informar direitinho pra passar pra vocês. Ó, gente, aqui tá os passeios de quadriciclo. Acho que é 150 reais e vai duas pessoas já. Mas é louco pra fazer esse passeio. Em breve eu vou vir fazer esse passeio, tá? Pra vocês conhecerem a falésia do Gunga comigo. Me aguardem. Minhas férias é agora em julho. E eu vou aprontar muito. Vocês vão gostar. Portanto, vou repetir mais uma vez. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa seu like. Ativem as notificações pra não perder nada. Vou fazer todos esses passeios que tem aqui, viu? Acho top. Top, topíssimo. Ah, gente, desculpa. Duas pessoas é 200 reais. Três pessoas, 300 reais. E quatro pessoas, 400 reais no passeio de bug, tá? Oi? No caso, é 100 reais por pessoa, tá? Desculpem. Eu acabei me equivocando. Eu acho que deu uma mudadinha aqui. O valor das coisas, acho que é a temporada, né? Muito organizadinho os banheiros daqui, viu, gente? Os restaurantes. Todos esses restaurantes que eu tô mostrando a vocês, eles também têm banheiro. Que é muito importante isso, né, gente? A gente sai pra um lugar que sabe que vai precisar fazer um xixi. Vai ter um lugar legal pra fazer. Aqui tem os sanitários. Estou indo ali no heliponto mostrar a vocês também o helicóptero que tem aqui que faz esse passeio. Olha, gente, que legal o piso desse, dessa barraquinha aqui. São conchas. São conchas, puras conchas. Olha que legal. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a vocês. O bom é que essa hora que a gente veio, gente, já é três e pouca da tarde. Tá muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Nós viemos mostrar as visitas, como é aqui a Praia do Gunga, e mostrar a vocês também. É muito tranquilinho, sabe? Se quiser pegar um bronze aqui, também tem, viu, gente? Aqui tem de tudo, ó. A raçaia da praia é bronzeadíssima, com bronze profissional. Galega do bronze aqui, ó. Ó, gente, um pouquinho dos barzinhos daqui pra vocês. Brinquedos para as crianças. Outro restaurante aqui, bem bacana. Bem bacana, bem má, né? Bem má. Eita, eu queria mostrar. Gente, me valorizem que eu corri muito agora pra pegar esse helicóptero aqui ainda. Aqui ele tá saindo. Ó, ali é o heliponto daqui. Olha, muito lindo, gente. Eu sou louca pra fazer esse passeio. Tô cansada, ó. Porque eu vejo muito no Instagram. Muito mesmo. E assim, parece ser muito bacana, né? Só não é muito barato, tá, gente? Eu vou me informar do valor bem direitinho pra passar pra vocês. Eu acho que ele vai sair, gente. Por isso que eu corri, viu? Ele tá acelerando a hélice. Deu uma carreirinha. Pra mostrar pra vocês. Esqueceu tua mãe e foi, Lina. Também acho. Ele foi embora e me esqueceu, minha gente. Talvez tenha dado a hora dele largar, né? Porque já é tarde. Vai dar quatro horas. Então, gente, já é quatro horas. A praia tá bem vazia. Bem vazia mesmo. Eu queria mostrar pra vocês outros passeios que tem aqui. Que é o da Banana Boat. E tem esse coisinha aqui que fica uma lancha puxando na frente. E as meninas, inclusive, já foram. As meninas já foram nesse passeio e adoraram. Acho que tem vídeo, né, Kelly? A gente tem vídeo, né? Tu tem ainda? Eu não sei se elas têm o vídeo ainda. Mas tínhamos os vídeos que Bia, Kelly e Jarbas foram. Eu queria ir nesse passeio. Vim disposta hoje. Mas, infelizmente, chegamos muito tarde. Já tá tudo parado aqui. Tá tudo parado, gente. Acho que o helicóptero foi embora e coisa e tal. Então, quem tiver de vir pra aqui pra se divertir, venha cedo. Cedo que eu falo até três horas, gente. Até três horas. Tá tudo funcionando. Tem muita diversão. Essa hora, realmente, morgou já o negócio, né? Já morgou tudo. Não, gente. Para tudo. Eu acho... Eu tô falando baixinho aqui com vocês. Pera aí. Eu acho, minha gente, que ainda vai sair passeio. Do banana boat. E eu vou filmar tudinho pra vocês. Eu tô vendo ali o povo botando colete. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Vou mostrar a vocês. Vou sim. Vou mostrar. Pera. Pera, pera. Vocês estão vendo, gente? Que tem gente ali botando colete ainda uma hora dessa. Eu acho que vai rolar o passeio ainda. Eu vou mostrar a vocês. Eu queria muito mostrar a vocês esse passeio. Eu não vou fazer mais. Tô achando o tempo muito frio. Cheguei aqui muito tarde. Culpa de Jarbas, né, gente? Homem. Homem fazendo raiva. Mas, enfim. Vamos ver. Vou mostrar tudo direitinho a vocês. Vocês vão amar. O passeio é top. Eu quero fazer esse passeio. As meninas já foram via quase voa do negócio fora. Foi bem divertido ver eles brincando, né? Eles fazem o passeio aqui na água. Eles arrudeiam por ali. E vai tocando, assim, uma música bem alta, sabe? É uma coisa bem divertida. Acho que hoje também nós vamos ver o pôr do sol por aqui, hein? Tá ficando bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse passeio é filmado pelo drone, tá? Depois eles entregam as imagens para os clientes. Eu acho top. Ah, gente. Estamos indo embora. Mas antes de ir embora, eu não poderia deixar de mostrar a vocês as barracas luxuosas que tem aqui, né? Você paga um valorzinho diferenciado. Tem lugares desses que se paga até 400 reais para poder sentar, tá, gente? Não vou saber dizer a vocês exatamente o valor, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas tem aqui umas barraquinhas assim, ó. Para você que vem com a sua família e coisa e tal. É uma coisa bem diferenciada mesmo, tá vendo? Tem umas que tem uns sofazinhos acolchoados que eu acho que essa hora não tem mais. Essa hora já tá fechando tudo, né? Mas, olha, aqui tem todo um diferencial, viu? Todo um diferencial. Umas barraquinhas bem sofisticadas. Tem umas barraquinhas ali que é na grama. Deixa eu mostrar a vocês. Tem uns restaurantezinhos que as barraquinhas são na grama. E lá para frente é que tem mais coisa bonita mesmo, gente. Mas, infelizmente, eu vim muito tarde. Não vou mostrar a vocês. Olha esse espaço aqui, por exemplo. Que lindo. Olha. Que diferenciado, né, gente? Tudo na grama, tudo bonitinho. Ó. Não passa perrengue, tá? Olha. Tipo isso aqui, ó, gente. As barraquinhas muito arrumadinhas. Os garçons, claro, dão uma atenção mais especial aos clientes, né? Já tiraram os apoiozinhos ali. Mas tem muita cadeira fofinha aqui. Tem umas poltronas que o pessoal coloca bem confortável para as pessoas sentarem. Então, assim, gente, é uma praia. Não, é a praia, viu? Vocês podem vir que não tem erro. Não tem erro. Essa é a minha preferida aqui de Alagoas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Me ajuda, gente, que eu estou rumo aos meus mil inscritos. E às quatro mil horas para monetização. Tá certo? Conto com vocês. Beijos. E até a próxima. Valeu.